E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Feliz 2021! Esse é o primeiro vídeo do canal e vocês já perceberam que tá saindo em um dia diferente. Isso é porque esse ano os vídeos sairão de segunda, quarta e sexta, então serão três dias na semana, só que mudaram os dias, mas tudo bem, né? O que importa é que vão ser três vídeos por semana do mesmo jeito. E hoje é o primeiro vídeo do ano e nada mais justo do que começar o ano postando um vídeo sobre um dos filmes mais lindos que eu assisti, que foi Soul. Se você ainda não assistiu esse novo filme da Disney Pixar, você está vivendo errado. E esse meme nunca fez tanto sentido, porque realmente o filme traz uma lição de vida extraordinária que faz você querer viver a sua vida de um jeito totalmente diferente do que você tá vivendo agora. Não sei como você tá vivendo, mas você vai querer viver diferente depois de assistir esse filme. Embora, claro, o filme seja uma animação voltada pra crianças, a gente sabe que a Pixar nunca faz algo pra criança mesmo, né? O filme é muito mais pros adultos do que pro público infantil. Hoje nós vamos falar sete curiosidades sobre o filme Soul da Disney Pixar. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já comece o seu ano de 2021 com o pé direito, deixando o seu like aqui nesse vídeo. E também se inscrevendo no canal, né? Pra virar um amigo meu aqui, por aqui. Porque temos muitas coisas pro ano de 2021. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo! Soul é o mais novo filme da Disney Pixar, lançado no dia 25 de dezembro de 2020. O filme conta a história de Joey Gardner, que é um músico que trabalha como professor. Então ele recebe a proposta de um antigo aluno de tocar com a Dorothea. Ele vai e acaba conseguindo, né, participar do show. Só que assim que ele sai dessa audição, ele cai em um bueiro e acaba morrendo. E é aí que ele conhece uma alma no pré-vida, que é tipo uma escola da vida. Onde as almas conhecem o seu propósito e a sua missão e a sua personalidade também. Pra aí então elas irem pra Terra e conhecerem o seu corpo, enfim. Ele conhece essa alma chamada 22, que tá lá há muito tempo. Como Joey quer voltar pra Terra, ele faz um acordo com ela. Pra que assim que ela descobrisse, né, a sua missão, ele pudesse pegar o passe dela. Pra ele voltar pra Terra pro seu corpo. Nessa super aventura, Joey Gardner e 22 acabam caindo na Terra novamente. Só que a 22 acaba caindo no corpo de Joey. E Joey acaba caindo no corpo de um gato. E nesse meio tempo eles correm pra tentar destrocar as almas. E ainda fazer com que o Joey toque nesse show com a Dorothea. Se a gente for ver bem, esse enredo na realidade, ele não é nada muito atípico. O que é mais importante no filme são as mensagens e a criatividade por trás de toda a história. Principalmente porque tem aquele... aquela fórmula clássica da Pixar nesses últimos tempos. De explicar coisas complexas de uma forma simples. Como por exemplo aconteceu em Divertidamente. Quando a gente via toda aquela estrutura de um cérebro humano. Representada pelas emoções e também aqueles momentos, né, as lembranças. Depois a gente pode descobrir também que elas podem ser mistas. Não precisa ser necessariamente só alegre ou só triste. E as emoções vão se misturando. Soul é basicamente essa mesma vibe de Divertidamente. Só que é ainda mais complexo. Bom, mas nada de enrolação. Vamos para as curiosidades. Primeira curiosidade. Um dos maiores desafios da equipe criativa do filme. Foi criar algo parecido com uma alma. Eles tinham em mente que a alma não poderia ser algo parecido com um fantasma. E muito menos um ser humano de carne e osso. E durante o processo eles se depararam com um material chamado aerogel. Um material que é sintético com a densidade próxima a do ar. O aerogel é considerado o sólido mais leve do mundo. E em sua composição contém 99,8% de ar. E com toda a complexidade dessa matéria é que surgiu a ideia para os personagens do filme Soul. Curiosidade número 2. O pré-vida onde as almas se encontram e descobrem o seu propósito na Terra. Foi na verdade uma estratégia para evitar conflitos referente às diversas crenças das religiões. Principalmente porque é depois do Além Vida que as crenças das religiões mais se contrastam. O que na minha opinião foi muito inteligente. Porque dessa maneira muito mais pessoas conseguem se identificar com o filme. E não tem essa barreira religiosa que impede da pessoa entrar na ideia e na imaginação da Pixar. Curiosidade número 3. Os roteiristas eles tiveram muito cuidado na hora de desenvolver o personagem Joey Gardner. Eles se dedicaram muito para evitar qualquer estereótipo racista. Que eram muito comuns por muitos anos nas animações. Curiosidade número 4. Esse foi um dos filmes afetados pelo Covid-19. Não só em sua estreia, mas também na sua produção. Um dos maiores desafios foi terminar a produção com a equipe trabalhando remotamente. Isso para eles alcançarem os prazos a tempo da estreia do filme. E também cumprir com os protocolos da pandemia. Quinta curiosidade. Dessa forma, Soul entrou para a história sendo o primeiro filme da Pixar a ser estreado na nova plataforma de streaming Disney+. Curiosidade número 6. Peach Doctor, que é o diretor do filme Soul, também é o diretor de outros sucessos maravilhosos da Pixar, como Divertidamente, Up Altas Aventuras e Monstros S.A. Então é claro que a gente já podia esperar essa maravilha de filme cheia de complexidade e explicações maravilhosas para a vida que a gente nem imaginava que tinha. A gente já podia esperar isso. Sétima e última curiosidade. Essa curiosidade até que pode ser muito clara para muita gente, que é o trocadilho do nome do filme. Soul quer dizer alma em inglês. Que claro, é o tema que rege toda a história do filme, mas também é o nome de um gênero musical afro-americano muito famoso nos Estados Unidos. Esse gênero se consolidou lá pelos anos 50 e início de 60. E ele tem uma mistura de jazz, blues, gospel americano e ritmo. Esse gênero ficou muito famoso por ser tocado com a alma. Com muitos improvisos, seguindo o sentimento momentâneo de quem toca a música. E ele é muito conhecido também por ser um som que agrada a alma, tanto para aqueles que tocam, como para aqueles que escutam. Sabendo disso, o filme faz ainda mais sentido, né? Com certeza, Soul é um dos filmes mais criativos da Pixar. Ah, e vamos começar o 2021 ajudando a Mari Ramos aqui? Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que vai amar essas curiosidades sobre o novo filme da Disney Pixar, Soul. E se você já assistiu o filme, deixa aqui embaixo qual foi a sua parte preferida e qual dessas curiosidades você mais gostou. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima! E um beijo e até a próxima! Obrigado.